O maior fornecedor de dropship do Brasil, de produtos eletrônicos, acessórios, pra você poder começar a fazer uma grana extra agora no ano de 2023. Eu tô na John Variedades, com esse depósito aqui gigante. Tem muita coisa pra gente mostrar pra você, explicar como é que funciona o drop. Investimento baixíssimo pra você poder trabalhar nos marketplace. Toda essa logística aqui, sensacional. Sou Luciano Santana, tô no Braz, no John Variedades. João, qual é o principal diferencial que você tem em relação a vários outros concorrentes que fazem dropship? Então, Luciano, se nós for falar, eu vou começar a falar um monte de coisa. Eu vou só te mostrar algumas das coisas boas que a gente faz. Emitimos nota fiscal pra todo tipo de produto. Ou seja, dor de cabeça zero pra quem tá comprando e enviando pra qualquer lugar do Brasil. Não vai ter problema, você faz barreira fiscal, nada disso. E nós faz, Luciano, o que é drop de verdade. A gente dá a garantia pro cliente. Todas as compras que é feita até as 14 horas, independente, tá? Pra comprar 100 unidades, 1000 unidades, 10 unidades, a gente entrega tudo no mesmo dia. Temos pessoas que trabalham, nosso controlador que trabalha com a gente, faz o serviço do Flex. O que é o Flex? Entrega no mesmo dia quem compra no Mercado Livre. Então, ajuda demais. E quem hoje trabalha no drop com vocês, tem acesso a mais ou menos quantos itens no seu catálogo? Praticamente 1000 itens. Dei de uma caixinha de som assim, Bluetooth, que tá 20 reais. O pessoal vende em torno de 79, 80 reais no Mercado Livre, Shopee. A caixinha de som da Graçap é de 500 reais, né? Então, temos várias marcas. As marcas que trabalham são marcas muito conhecidas. Inova, as marcas Automex. Então, são tudo marca legalizada. Não trabalhando com pirateria. Investimento baixo pra pessoa começar, né? Muito baixo. Nós temos duas modalidades. Antigamente, nós só tínhamos modalidade anual. Pagávamos uma taxa por 12 meses. Hoje, nós temos duas modalidades. Que é o de 6 meses, que está sendo hoje R$199,00 cada 6 meses. Ou R$299,00 por 12 meses. Mas, vai ter um ajustezinho. Pra 2023? Vai ter outro ajustezinho. Então, quem tá assistindo esse vídeo, agora, afinalzinho, tem que aproveitar essa promoção. Que vale por 12 meses ou 6 meses. Não é meio ano. Começou agora em novembro ou dezembro, vai até junho, se for 6 meses. Ou, se for um ano, vai até novembro ou dezembro. Ou seja, a pessoa só tem que se preocupar, então, de fazer o anúncio. E toda a logística, toda a parte de embalo. Tudo. Tudo. Dá uma olhada aqui. São fones que estão indo pra x cliente, né? Um fone que a gente tá vendendo a R$33,00. O pessoal tá vendendo a R$69,00. 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 Então, são coisas assim que dão uma lucratividade muito alta. E são clientes que vendem de 30 a 40 itens dia. Vai depender de você. Esse é o limite. Show de bola. Então, vamos mostrar os itens pra galera, né? Vamos mostrar um pouquinho dos preços. A gente separou aqui a bancada. Bora. A gente fez uma seleção aqui de produtos baratos. De boa qualidade e que tem uma margem de lucro alta. A gente tava falando desse produto aqui, Francisco. Que ele é o quê? Um sessãozinho de presença LED, é isso? É. Na verdade, ele é uma luminária LED USB. Encaixa em qualquer modelo USB. É uma lumináriazinha, cara, muito pequenininha. Ela tá vendendo bastante. Vem um kit com 10 unidades. Esse kit custa R$13,00. O pessoal tá vendendo isso daqui no unitário, na faixa de R$5,00, R$6,00, não é? É, o preço mais em conta, só que o preço base que você acha, nos marketplaces mesmo, na Shopee, na Faixa de Bíblia, é R$10,00, R$15,00. Ou seja, quase mil por cento de lucro nesse produto. Exato. Cara, inacreditável, né? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Isso aqui é um kit, um jogo de chave de 8 peças? 8 peças, isso. Ele é próprio pra celular, né? Próprio pra celular, apenas R$10,00, pessoal. E vamos lá, o que a gente tem aqui? Quer aquelas canetinhas pra tabletinha? Isso, caneta touch. Tem várias cores, olha só, da CapBom. Tá saindo a R$2,70,00. Olha só esse aparador de pelos profissional, isso tá vendendo muito. Original, né? Esse original da Inov. Tem metro, isso também é importante, né? Que você vai usar isso na cabeça de um ser humano, gente, então pelo amor de Deus. Aqui a gente tem ele por R$21,00, esse é o aparador 3915, a referência dele. São produtos baratos, a gente já falou no começo do vídeo aí o valor pra você participar do Drop, daqui a pouco a gente reforça isso. Ó, mouse da X-Bomb, R$5,00, um mouse óptico baratinho. Isso daqui você vende na sua loja no mínimo a R$10,00. E assim, esses produtos em si são produtos que, pra quem vende na internet sabe, você consegue um lucro absurdo, você consegue escalar um produto rápido, você consegue vendas rápidas. Se usar as técnicas corretas, né? Exatamente, porque são produtos fáceis de vender. Verdade, ó. Olha esse kitzinho aqui, que bacana, na embalagem. Eu, particularmente, achei essa embalagem mais bonita, tá? baratinho, vem com 31 peças aqui dentro, né? Então, aqui elas são ajustáveis, R$8,00, ou seja, você só vai tirar aqui e encaixar numa base. E você tem esse outro modelo aqui também, que é 32 em 1, de precisão, tá vendo? Isso aqui é meio tipo chave em Allen, mas não é a chave em Allen, eu esqueci. Tem, tem Allen também. Tem Allen aqui também, né? Tem até pra iPhone. Olha só que bacana, ó o precinho, R$15,00, pessoal, muito bacana. Isso daqui é o quê? É uma casa... Case de HD. Pra você poder transportar, o pessoal tá vendendo muito, R$17,00 essa case, muito baratinho. Esse produto aqui, ele vende muito bem, cara. Porque ele vende pra muitas empresas de telemarketing, essas coisas, porque a maioria dos teclados, alguns teclados, eles também não são numéricos, né? Sim. Então o pessoal utiliza. Mercado também, eles utilizam bastante. Vou levar um desse pra mim, eu tô precisando. Esse aqui eu vou ganhar de brinde, vou pedir a produção lá um desse daqui, porque às vezes eu tô trabalhando lá no MacBook, tem que digitar número, cara. Cara, a tecla numérica é sensacional. É bacana demais, ele é USB à porta, né? Se fosse Wi-Fi, então eu ia custar mais ainda, mas não tem problema, isso aqui já é meu, pessoal. Aí a gente tem multiteste. Gente, na minha época isso era caro, olha como é que caiu o preço. Apenas R$15,00. Isso daqui, pessoal, não é um profissional, é pra você ter na sua casa, pra verificar um fio desencapado se tá com energia ou não, pra fazer uma medição de uma tomada, tensão, ou verificar até a corrente, porque ele também tem amperímetro. Corrente é amperímetro e voltímetro é voltagem, pessoal. Muito bacana. Ó, a gente falou desse mini teclado numérico aqui, e a gente tem da mesma marca, esse daqui com cabo USB, que tá saindo, ó, o preço dele, pessoal, deixa eu ver aqui, R$25,00. Mas esse é um teclado de qualidade, tá, pessoal? Não é um teclado ruim, né? Deixando claro esse tipo de pessoal, né? R$25,00 é um preço que você não paga em uma loja. Não paga, não paga. Você não vai ali, sei lá... O teclado é R$40,00, R$50,00, R$60,00 aí numa loja de rua, né? Um simples. Um simples. Ó, isso daqui todo mundo tem que ter, porque... Eu costumo dizer, não entendo mal o que eu vou falar. A fone descartável. Não é que seja fone descartável, são fones baratos, que as pessoas não querem gastar muito, e que com o tempo elas enjoam, jogam fora, descartam. Às vezes ela fazendo exercício acaba danificando o cabo. Então, ter um cabo desse baratinho, por quê, ó? Sai a R$4,00 cada um, pessoal. Isso daqui vem um kit com R$10,00, saindo a R$40,00. Eu tô só te mostrar um diferencial desse fone, né? Pode, claro. Porque, assim, geralmente o que a gente pega, que são kits e tal, que são os fones de R$1,80, de R$2,00, de R$3,00, são aqueles fones que são modelos da época, que a gente já conhece por aí do atacado. Olha a diferença disso. Realmente, ó. Ele é aveludado. Ele é encapado, aveludado. Tem uma qualidade bem melhor, né? A qualidade do botão e do microfone é diferente, tá? Já é um botão de encaixe mesmo. Você escuta até o barulhinho ali. Já é um modelo de fone com mais qualidade. Isso você pode vender no Marketplace fácil. Fácil. Você pode vender nas redes sociais. Show de bola, cara. Bom, e aí a gente tem esse outro aqui. Esse aqui é bonito, né, cara? Ele tem uma estrutura bonita. Esse super kit aqui é diferente desse da Innova. Ele vem com uma estrutura mesmo, por exemplo. Com uma base, né? Esse tá saindo é o barbeador N99, pessoal. Esse tá saindo a R$75,00. Mas ele é um jogo de barbear, né? De barbear, né? Ele tem mais cabeças. Ele tem um jogo de pente dele. Tá vendo? Vem com cinco pentes aí. Ele vem já com óleozinho, mais os cabos, mais o aparador de precisão. Bacana esse aqui, ó. Bom, vamos lá. Fone de ouvido aqui agora, ó. R$28,00. Esse modelo aqui é o 8688. Ele tem LED lateral e a Bluetooth. LED lateral e Bluetooth, pessoal. Então, aqui, ó. Acende. Garotada fica louca. E aí, a gente tem esse outro modelo aqui, que é o 21-22D. Saindo por R$19,00. Esse não é Bluetooth. Esse já não é Bluetooth. Esse já não é Bluetooth. Então, o preço, a diferença é esse. Powerbank, R$38,00. Eu peguei esse Powerbank, inclusive, pra você... Se você quisesse que eu ligasse as lanterninhas ali. Podemos ligar, então, pra gente ver. Enquanto você vai montando e ligando... Vamos falando o preço aqui dos carregadores da Innova, de 20 watts. Enquanto o meu amigo Francisco tá auxiliando aí, ó. É já de 20 watts, já é padrão pra iPhone, tá? Então... Isso tá muito bom, tá? Tá muito bom. Ele deu a promoção, então tá saindo a 25. Pô, pra tu ter uma ideia, cara. R$25,00. Todo mundo sabe que os iPhones vêm sem carregador, apesar de toda polêmica envolvendo. Esse daqui, de carro também, de 20 watts, carregamento rápido. Apenas R$9,50, gente. Baratinho pra caramba. E a gente tem aqui os cabos 4,20 da X-BOM, da mesma marca que a gente tava mostrando ali. Então, a gente tem modelos Sling Light, USB tipo C. E temos aqui, esse daqui que é o V8, beleza? Todos aí saindo 4,20, S2 e o V8 3,80. Já estamos fazendo os testes aí, ó. Isso, ó. Dá um branco. Desse modelinho aqui, ele tem duas cores, tá? Que é o branco frio e o branco quente. Certo. Você vê, é só pra uma demonstração pro pessoal entender. Ele encaixa no USB, tá bom. O pessoal usa bastante pra fazer aqueles varais de LED. Sim. Pra decoração, pra espelhos de maquiagem. Sim. É bem interessante, cara. E é só se encaixar. Só encaixar e pum. Ele liga boa, tranquilo. E é uma luz até que bem forte. É interessante, cara. Pra você colocar, de repente, se tiver um interruptorzinho, alguma coisa assim, dentro do armário, né? De repente você colocar aqui assim. Ah, o pessoal usa bastante também pra aqueles sensores de... De presença? Não, quando abre porta, sabe? Ah, que aí ele já... De armário, essas coisas assim. Principalmente em cozinha. O pessoal tá colocando bastante um adaptadorzinho USB de encaixe. E pronto. Acabou. Show de bola, gente. Então aqui, ó. O outro fone que a gente tem, a gente mostrou o da Automatix. E aí a gente tem aqui o de R$7,50 da Capibon. Que é esse daqui, o preço unitário dele. Esse daqui já é prendendo aqui na orelha. É, ele tem uma qualidade um pouquinho melhor. Um pouco melhor, né? Bom, aqui a gente tem aqui agora mais fontes de alimentação de 3.6A da Capibon. R$7,00 esse daqui. Tipo C. Tipo C, né? Dificilmente você acha nesse modelo tipo C. Já tipo C. Bacana, né? Olha só, pessoal. Esse daqui já é pra iPhone. Tá vendo? Da Automatix. 5.1. Já tem duas saídas USB aqui. Tá saindo a R$12,00. Né? Bacana demais. Mas esse daqui é maneiro que ele tem aqui um ajustezinho aqui, né? Esse daí é um adaptador Bluetooth pra carro. Carro, né? Ele também encaixa pendrive. Atende ligação. Ele tem LED RGB bem na lateral. Bacana, né gente? R$27,00. Aqui eu tinha que fazer um videozinho mostrando pra vocês. É sensacional. Olha só, caixinha de som. Pessoal vende demais também. O pessoal geralmente coloca do lado do computador, na mesa de trabalho, na estação. Essa daqui da Capibon tá saindo. Da Capibon, na verdade. O modelo R$8,007 é R$17,00. Essa não é a WS, tá? Porque a WS a qualidade é bem inferior. Por isso geralmente é mais barato. Ah, sim. Me ajuda a videoa-se aqui que eu achei interessante. Esse suporte magnético aí pra prender no veículo, né? Isso. Mas ele é com imã, né? É imã aqui, ó. Você coloca o 3M ou na capinha do seu celular ou no próprio celular. Encaixa, prendeu e aqui vai na... Isso, aqui ele vai na parte do... Pô, ele tem a presilha forte, né? Pra poder prender. Fechando seu dedo vai ver. E o legal é que ele tem esse ganchinho aqui pra não deixar cair, né? Exatamente. Ele encaixa lá dentro do ar-condicionado e sai. Ele é muito bom. Bacana, né? Massageador. Esse daqui tá saindo a R$100,00 esse massageador. Esse aqui também ama bastante também, né? Esse é uma pistola. Ele vem com jogo de pontas. Porra, bacana pra caramba, cara. E aí você tem também, ó. Da Exibon, outro suporte veicular. Isso aqui vende pra caramba, pessoal. Quem é Uber e tal, tá sempre trocando. O cara vai enjoando. O cara enjoa. E às vezes ele não tem cuidado. Ele acaba quebrando. Porque ele esbarca. Ele fica mexendo toda hora, né? É... Basic, pessoal. Uma marca super top. 3.1. V8. Esse daqui saindo a R$11,00. Outro da Basic aqui, ó. Esse carregador inteligente. Carregador inteligente, ele faz ali o circuito interno dele ali. Verificar qual é a potência que tá solicitando do seu celular. Pra mandar pra você a potência correta. Esse daqui V8 tá saindo a R$9,00. Todos esses aqui, eles tem de promoção. Por isso que eu já coloquei aí também. Ah, bacana. Na internet, inclusive, vende bastante desses modelos. Kit com 10, kit com 5. E vende muito bem. Porra, legal, né? Acaba fazendo um mini atacadinho, né? Exatamente. Bom, aqui a gente tem esse, na verdade, fone com microfone pra quem trabalha com telemarket, né? Isso. Ele é perfeito pra esse tipo de empresa. Muitas empresas, inclusive, de telemarket, eles compram. Porque é barato, gente. Os caras querem economizar. E funciona, tá? Funciona bem. Tem um microfone razoável. Apenas R$11,00 esse modelo 753, né? A gente tem mais um fone aqui da CapBom. Ele lembra muito daqueles modelos da Sony. Esse é o modelo K865. Ele é confortável. Ele tem uma boa ergonomia. Ele tem um ajuste aqui. Pra você poder colocar melhor, né? Prendendo na cabeça, no ouvido. Esse tá saindo por R$16,00, pessoal. E aqui, ó. Mini rádio da Inova. Isso aqui vende pra caramba também. Tem um suporte pra você prender o celular em cima. Ele tá saindo a R$46,00. E ele é um modelinho assim mais potente. Mais potente, né? Bom, aí a gente tem esses modelos aqui que são novidades. Que tem o nome Flip 5. Mas ele é da marca... Automex. Automex. Tá vendo aqui? Ele é da marca Automex. Então ele é similar aos modelos famosos de outra marca que você tem aí. E esse tá saindo o quê? 12 horas aqui com... Ele funciona. Tá quanto? Tá saindo 85. 85. Eu coloquei esses modelos... Esses modelos em específico. Porque são modelos fáceis de escalar. Principalmente em venda. Sim. Pela potência, pela qualidade e pelo modelo. Ó, tá vendo? Esse modelo Xtreme já com LED. Tá saindo a R$195,00. Aí a gente tem esse modelo aqui da CapBone saindo a R$178,00 com luzes. Já com karaokê, com microfone. A parte da frente inteira é LED. É LED, né? Pô, bacana pra caramba. Essa daqui com luzes coloridas também da CapBone. Tá saindo a R$172,00. E, cara, tem muitas opções aqui, ó. Muitas opções realmente aqui de caixas de som. Tá vendo? Ó, esse daqui que parece com a Bombox, né? Da Automex. Que tá saindo a R$198,00. Aqui, pra gente fechar esse cantinho aqui, eu tenho esse secador de cabelo. 110. 110 volts. Ele é sensacional, cara. Eu já fiz dele. É verdade? É muito bom, cara. Eu peguei um pra minha mulher, um pra minha soca. Bacana, hein? Esse daqui tem uma potência alta, cara. 8.600 watts. É coisa pra caramba. Né? R$115,00 ele. E aí, aqui a gente tem mais produtos da Innova aqui, que são outros fones, com design diferente, maior qualidade de áudio. Esse daqui tá R$17,00. Esse daqui, ele é com cabo, não é gordura. Tanto esse, quanto esse R$17,00. São modelos diferentes. Porém, são modelos que vendem muito bem, por serem modelos simples. O pessoal compra bastante pra, às vezes, pra criança, pra adolescente. Às vezes, até pra usar no computador. É muito bom, cara. Show de bola. E aí, a gente tem aqui, mais uma caixinha de... Esse aqui tá de promoção. Eu queria deixar aberto pra você olhar mesmo. Exato, ó. Os modelos marcaram. Assim, ó. Vamos botar aqui, ó. Olha só, pessoal. Que bacana. Olha o design dele. Bem bacana. O precinho tava aqui atrás, ó. R$26,00 esse modelo. O USB já tipo C. Exato. O som sai aqui pela lateral. E você tem aqui os comandos aqui. Aperta o botão, mano. Aperta o botão aqui, ó. Power on. Bacana. Aí fica um ledzinho aqui piscando, né? Show de bola, né, pessoal? Ó. Pareou com alguma coisa ali. Alguém deve estar ligado. Alguém ligou ele aí e pareou. Daqui a pouco, se tocar aqui, não surpreenda. E esse daqui, gente, novidade. Esse da Capibon aqui é um... É, a Capibon lançou um. Mesmo padrão do CAG7. Porém, o código deles é o R$108 e mais barato. R$12,50. Cara, que maneiro. Esse suporte aqui é pra prender no retrovisor, é isso? Exatamente. É um dos suportes novidade que a gente trouxe. Que maneiro. Cara, sensacional. Tá vendendo que nem água. Tá vendendo, né, cara? Porque, pô, você... É uma carência que todo mundo tem. O que às vezes você coloca no painel não fica legal e tal, né? É, tirando que a linha de visão do motorista fica muito melhor, porque você tá aqui, você tá no... Você tá olhando aqui direto e não atrapalha a direção, gente. É muito legal. Muito bacana, gente. Olha quanta coisa. Agora vamos às considerações finais. Então vamos lá, pessoal. Você viu, então, que a gente tem dois planos anuais. Um plano de seis meses e um plano de um ano. O plano de seis meses tá R$199, não é isso, Francisco? E se você quiser o plano de um ano, que eu considero que você deva fazer, porque você vai economizar 50% de desconto no próximo seis meses, seria R$299, ou seja, R$300. Lembrando que eles oferecem suporte com foto pra você fazer seus anúncios. Os atendentes tentam te auxiliar o máximo possível dentro de uma demanda que você possa ter. E no canal deles no YouTube, você tem um curso praticamente gratuito de dropship, totalmente didático, que eu vou deixar aqui embaixo pra você. Então vale muito a pena. Olha, só pra você ter uma ideia, pessoal, eu já trabalho aqui com o John Variedade, vai fazer quase três anos. Desde antes da pandemia a gente já grava vídeo aqui. Então a gente tem um suporte muito bom, porque eles têm um bom pós-venda e um bom atendimento. E como o John falou, todo dia você comprou, o produto sai. Então eu vou deixar todos os contatos aqui pra você poder ter mais informações de catálogo, fazer sua inscrição no dropship e já começar 2023 com o pé direito, gente. Vamos mudar esse ano aí, vamos botar grana pro bolso, vamos trabalhar, que vai dar tudo certo. Eu sou Luciano Santana, pessoal, tô aqui, João Variedade, o maior atacado de dropship do Brasil aqui no Brás. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.